Diga-me Que você é Diga-me Me fale sobre a sua esparada Me conte sobre a sua vida Diga-me A máscara Cobre o seu rosto Se mostre onde estudo Se eu gosto Você perdeu O jeito que sei Calma Mendo 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 Teama Diga-me O importante é ser você Mesmo que seja, estamos, seja você Mesmo que seja, estamos, estamos, estamos Mesmo que seja, estamos, seja você Mesmo que seja Tira a máscara que cobre o seu rosto Se mostra e eu desculpe se eu gosto Do seu verdadeiro jeito de ser Inquente é se amar e deixar de um destaque O importante é ser você Pelo que seja, espero que seja 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 Pelo que seja, espero que seja Pelo que seja, espero que seja A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL